A Patricinha tá cansada, quer sair da capital Quer vir pra minha fazenda, curtir na zona rural Briga com o namorado, disse que quer terminar Em cima do cavalo ela pede pra sentar Não quer compromisso, ela só quer nutrição Garota pode vir e nós vamos dar pressão Eu tô falando que eu sou raparigueiro Mas hoje você tá é da pegada do roqueiro Eu me rebeixo muito, eu me rebeixo muito 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 A Patricinha tá cansada, quer sair da capital Quer vir pra minha fazenda, curtir na zona rural Eu tô com o namorado, disse que quer terminar Em cima do cavalo ela pede pra sentar Não quer compromisso, ela só quer nutrição Não quer compromisso, ela só quer nutrição Garota pode vir e nós vamos dar pressão Vou logo falando que eu sou raparigueiro Mas hoje você tá é da pegada do roqueiro Eu me rebeixo muito, eu me rebeixo muito 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 Eu me rebeixo muito, eu me rebeixo muito, eu me rebeixo muito Amém.